Hoje o deputado Robson Viana resolveu quebrar o silêncio e dar explicações sobre as denúncias do Ministério Público sobre seu envolvimento no caso de corrupção que ficou conhecido como Operação Idenizar-se, realizada quando o parlamentar estadual era vereador de Aracaju. O deputado estadual Robson Viana fez questão de esclarecer a denúncia que está nas ações criminal e de improbidade administrativa que correm na justiça. O parlamentar logo apresenta uma das notas fiscais do serviço de locação de veículos, feito pela empresa do outro réu, Alcivan Menezes. Essa nota fiscal do serviço contratado em janeiro de 2013 é de dois veículos. Na denúncia feita pelo Ministério Público, esses veículos estavam com placas de outros carros, inclusive um deles era uma Kombi que pertence à Prefeitura de Vitória da Conquista. Robson Viana esclarece sobre esse aluguel e a situação que ele encontrou na Câmara de Vereadores de Aracaju quando assumiu em 2007. No mês de janeiro de 2013, olha que eu entrei em 2007 na Câmara e fui contratar esse serviço em 2013, locação de dois veículos que serviu para a gente usar no mês de janeiro, que na época a gente estava fazendo o levantamento da qualidade da água mineral aqui em Aracaju e esses dois veículos foram usados para isso. Então, o serviço foi prestado. Eu não tenho culpa que a placa foi alterada. Então, aí a gente tem que ver a responsabilidade de cada um. Foi contratado, foi feito o serviço e a gente pagou o serviço depois de 30 dias. Então, a nota fiscal foi emitida depois de 30 dias, agora a gente não acompanha se a placa está alterada ou não. Assim como esses dois carros, também houve a contratação de um outro veículo no mês de setembro, na mesma condição? Na mesma situação. Eu estava com o carro, o meu carro estava na oficina e a gente precisou alocar um carro e foi 10 dias de alocação, que foi 900, se não me engano, 950 reais. Se você somar, vai dar aí 5.300 reais os três carros que foram locados por mim. Isso não quer dizer, não quero transferir responsabilidade por ninguém. Se fosse um real, eu acho que o Ministério Público tinha que investigar, o TJ também. O deputado estadual Robson Viana explica ainda sobre a falta de comprovação denunciada também pela promotoria em relação aos serviços jurídicos, com uma empresa que é de Alcivan. A questão da assessoria, também estava no demonstrativo que você poderia contratar serviço de assessoria jurídica. Eu fui, eu participei da comissão de Constituição e Justiça junto com o presidente, que na época era o vereador Johnny, era o presidente, eu fazia parte, era membro da comissão. E eu não sou advogado, no entanto de lei, tanto eu como o Johnny e os outros membros também, cada um contratou a sua assessoria jurídica. E contratamos a assessoria jurídica desse escritório. Contratei o período que eu fiquei na comissão, dez meses. Tem alguma coisa errada nisso? O serviço foi prestado. A nota fiscal foi emitida. Então, tudo foi acompanhado. O deputado estadual Robson Viana reforça que não tinha nenhuma aproximação pessoal com o empresário Alcivan Menezes, muito menos com os filhos dele. E rebate qualquer suspeita de que ele tenha participado ou até mesmo articulado esse suposto esquema de desvio de verbas idenizatórias da Câmara de Vereadores de Aracaju. Eu nunca participei de núcleo, de nada, de articulação, de nada. Eu só fiz a contratação do serviço. Eu tenho certeza absoluta que no final do processo a gente vai ter a definição e vai ver que realmente quem cometeu alguma irregularidade. O senhor em algum momento se apropriou de verba idenizatória em favorecimento pessoal ou para qualquer outro fim? De jeito nenhum. Nenhum. Nenhum, nenhum. Tudo que estava a disposição da gente na Câmara foi usado pelo serviço que a gente podia contratar. Tanto o meu escritório, uma questão de aluguel de carro. O senhor tem algum relacionamento pessoal, interpessoal com Alcivan Menezes, ou Alcivan Menezes Filho, ou Pedro Ivo? Nenhum. Eu não conheço nem os filhos de Alcivan. Até porque a minha assessoria jurídica no meu gabinete é quem conversava com o pessoal de Alcivan. Alcivan todo mundo me conhece porque eu fui vereador. Eu conheço Alcivan, é uma figura que a gente tem o maior respeito e o maior carinho. Como todos que também contrataram o serviço de Alcivan. Mas não tenho nenhum vínculo com Alcivan, a não ser que foi essa aqui, a contratação, nesse período. O parlamentar finaliza dizendo que não teme essa ação penal que foi aceita pela justiça e que também pode levar à prisão dele. Eu confio na justiça. Confio nas instituições do meu estado. Tenho certeza absoluta que agora no TJ a gente vai levar todas as testemunhas, inclusive de onde a testemunha, porque foi vereador comigo na questão da assessoria jurídica, e também as pessoas que trabalharam utilizando esses dois carros. Então eu estou tranquilo, eu não temo. A denúncia do Ministério Público foi acatada pelo Tribunal de Justiça. O deputado vai poder apresentar sua defesa e provar ou não inocência no decorrer do processo. E hoje os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado analisaram denúncia do Sintese sobre o pagamento do GEARC, gratificação de estímulo às atividades relacionadas a convênio. O sindicato questiona a diferença de valores. A matéria entrou na pauta de votação desta quinta-feira do Pleno do Tribunal de Contas. O conselheiro Clóvis Barbosa, relator do processo, apresentou o parecer da denúncia formulada pelo Sintese acerca de supostas irregularidades no pagamento de gratificação de estímulo às atividades relacionadas a convênio a servidores que desempenham atividades em diversos setores da Secretaria Estadual de Educação. De acordo com o conselheiro, o processo é do ano de 2011, mas as gratificações vêm sendo pagas utilizando esse formato desde o ano de 2004. Tem razão o Sintese, porque é uma gratificação em que a lei criou essa gratificação, chamada o GEARC, para os servidores da Secretaria de Educação que trabalhassem em convênios. E um decreto que regulamenta essa lei permitiu que o gestor concedesse essa gratificação em valores variáveis. E isso não é possível. Isso não é permitido pela Constituição e pelo ordenamento jurídico brasileiro. O procurador especial do Ministério Público de Contas também manifestou o posicionamento sobre a suposta irregularidade no pagamento das gratificações pela Secretaria Estadual de Educação. Achamos realmente que precisa fazer uma nova regulamentação com parâmetros objetivos dos valores e do que motiva o pagamento desses valores. E pedimos também que não fossem concedidas novas gratificações enquanto essa nova regulamentação não for feita. A matéria ainda volta a ser discutida. Isto porque o conselheiro Carlos Pina pediu vistas do processo. Naturalmente ele tem algumas dúvidas e vamos aguardar então um novo julgamento.